Mega Drive, o passado é agora. Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez, pela primeira vez no YouTube, pela primeira vez no YouTube, pela primeira vez no YouTube brasileiro. Apresento pra vocês Ultimate Mortal Kombat Trilogia, o cartucho rack de 80 MBs rodando no Mega Drive 1. Emoções fortes podemos sentir aqui, cara. Perfeito! Então bora lá, será que o cartucho de 80 MBs roda perfeitamente no novo Mega? Será que ele roda no Mega Drive? Olha aí, estou usando aqui uma televisão de tubo, um cartucho, vou mostrar pra vocês com especificações. E cara, o que que é isso? Ultimate Mortal Kombat Trilogia, ainda vou deixar o fio na frente da televisão pra aprapalhar mesmo. Olha aí, ó. Essa aqui é a rack mais poderosa do Mega Drive. Ela contém 57 personagens jogáveis. Todos os personagens da Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3 e Mortal Kombat Ultimate. Todos os personagens da Mortal Kombat 1 e 2 ganharam velocidades e movimentos de Mortal Kombat Ultimate, né? E aí com combos fáceis, né? Não é aquele combo teórico, né? Geralmente é XXXXC, CCCC, XXX. Então é um negócio mais simples de se jogar. Os caras meio que dão uma simplificada. E essa rack é a rack mais poderosa do Mega Drive. É a rack mais pesada que tem. E somente o Everdrive X7, modelo V1 e modelo V2, conseguem rodar essa ROM. Inclusive, dá pra você jogar com os mestres, né? Aqui a gente tá com o Quintaro e o Montaro, é isso? Quintaro e Montaro. Minha televisão tá meio envermelhada assim, mas o esqueminha é sujo. Eles estão jogando na Scorpion Online e, cara, é tão sensacional que só pra você ter uma ideia de todos esses personagens, os criadores, além de dar os movimentos de Mortal Kombat Ultimate, olha lá. Olha aí, o Quintaro tem Brutality, cara. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Já tem vídeo dele no canal aqui do Colecionador. Além de todos os personagens da Mortal Kombat 1 e 2 terem movimentos de Ultimate, eles têm Fatalities novos. E os personagens da Ultimate, eles têm sequências novas, têm combos novos, né? Tudo equilibrado pra ficar igual pra todo mundo. E detalhe, tem Fatality novo também. E todas as telas têm Pit. Só pra vocês terem uma ideia, o Shao Kahn, eu contei, o Shao Kahn, ele tem sete Fatalities. Um mais da hora que o outro. Então, é uma hack que muita gente critica, né? Ah, porque não sei o que, tem bug. Essa hack, vem comigo, Prust. Existiu várias versões. Eu ainda não sei dizer qual é essa versão. Eu sei que lançou uma, a penúltima que eu sei é a 5125, mas saiu, se eu não me engano, a 5165, que tem pequenas correções. Mas, assim, com o 1125, já é uma hack jogável, né? Acredito que eu que não tem bug, ou um bugzinho ou outro, mas nada que interfira na gameplay. E, por ora, não sei dizer qual é essa versão, mas eu já joguei. E, caras, emoções fortes podemos sentir. Tá lindo, tá perfeito, tá rodando liso, tá no Mega Drive 1. Existem cenas dela, fotos, né? Dela está rodando no Genesis, né? Depois eu vou trazer um vídeo aqui no canal, mostrando se vai rodar no Genesis e no Clone. Beleza, galerinha? Então, essa é uma das hacks mais tops do Mega Drive, um jogo mais pesado, né? A galera que quiser comprar esse cartucho, como é que faz? Eu vou deixar o contato do Jeremias, tá? Jeremias, ele é apoiador do canal aí, tá? O telefone dele está na descrição aí. Entre em contato com ele aí. O esqueminha é sujo. Só falar, Jeremias, eu vi no canal do 1 Colecionador, cartucho do Mortal Kombat Trilogia, e vai sair mais reviews. Será que esse cartucho funciona no novo Mega? Será que ele funciona no Mega Drive Feirral? Emoções fortes podemos sentir aqui, ó. Então, bora lá. O cartucho mais poderoso do Mega Drive aí, ó. Bicho, estou até vendo que deu bicheira aqui na imagem. Mas, enfim, olha aí, ó. O esqueminha é sujo. Está rodando as televisões aqui no quarto do colecionador. Falou de Mega Drive. Vem comigo, Prest. Emoções fortes. Vou desligar aqui, ó. Tiro o cartucho. Novo Mega Drive. Está aqui, ó. Para a galera não falar que é fake, eu vou ligar o Mega, ó. O Mega está ligado com a luzinha, tá? E, ó. E a TV está desligada, tá? Então, segue aqui o fluxo aqui, ó. Mortal Kombat Trilogia. E a parte de trás do cartucho vem até com o parafuso. Vou mostrar a placa, tá? O pessoal está... Ah, de mimimi. Ah, que não sei o quê. A placa. Deve ser aquela placa chinesa. Véia. Lixo. Que não sei o quê. Que não sei o quê lá, cara. Mano, vem comigo, cara. Liga o videogame. Começa a jogar. Para de mimimi na internet, mano. Você nem sabe o que você está falando. Essa aqui é a hack mais poderosa. Funcionando perfeitamente no Mega Drive. E detalhe, hein. Nós vamos... Vai sair vídeo no canal ali, ó. Testando no Mega Drive Feihal. E testando no novo Mega Drive. E aí? Será que vai rodar? Está rodando ali, ó. Uns esqueminhas sujas ali. Mas será que essa vai rodar? Então, não percam os próximos episódios. Ultimate Mortal Kombat Trilogia do Mega Drive. A hack de 80 MBs. O cartucho mais poderoso do Mega Drive. Perfeito!